Fala aí galera, aqui quem fala é o Kaique Hoje eu vou estar reagindo ao rap do Toad De vários Vingadores E também de Pokémons, como eu gosto muito Esse daqui vai ser o do Toad Depois vai ter vários Então é demais, mas eu prefiro Capitão América Falar a verdade Então Pera É a força do martelo Meu poder entra em exuação Sou o Tron Mudeu do teu dom Como sucessor do trono Sou o filho de Odin Sinto a força destrutiva do poder que há em mim Em meio a cerimônia resolveram me afrontar Luto na linha de frente como o príncipe de Asgard Se busca traição não preciso de compaixão Os que zombaram do meu povo vão sofrer a punição Na presença de um Deus não ouse desobedecer Frente a força de Toad De cão de som perecer Meu pai disse que eu estava errado Por atos compulsivos Foi banido e exilado Vivendo como humano Que eu pude entender Só levanta o martelo Dignos do poder Por tempos fraquejei Mas percebi que estava errado Na posse do Mjolnir O meu poder é consagrado Entendi que pra ser rei Não posso almejar a guerra Mas um rei poderoso Sempre está pronto pra ela O poço e soberania do poder Vem que eu espero Sou filho de Odin Que tem a posse do Marfão Pra me tornar Não, é Todo mundo acha que já viu o filme do Thor E... Assim Todo mundo sabe que ele é Filho do Thor E quem viu esse meu filme aí, ó Sabe que ele perdeu um olho Tá Mas Por mim o Thor é bem OP Até demais O meu poder é entre aspasão O Deus do Trovão Por força e soberania do poder Que eu impero Sou filho de Odin Que tem a posse do martelo Pra me tornar um rei Meu poder é entre aspasão O Deus do Trovão Para proteger a terra Me junto aos defissores Agora faço parte Da equipe de Vingadores Um planeta grandioso Muitos querem o seu fim Mas o mal e eminência Terá que passar por mim Cego pela ambição No que se diz superior Mas a fraqueza dos seus atos O torna inferior A ganância que o consome Nos leva a um lugar frio A volta dos elfos negros Cria um mundo sombrio O passado foi apagado A morte do meu pai Faz tudo ser revelado Com a aparição divina Surge a guerreira mais forte Ela Com meada de deusa da morte As guardianas cairão Esse é o Ragnarok Que entrando em ascensão Como pode ser possível Seu poder é um mistério Usando sua força Ela destrói o meu martelo Não posso me dar por vencido A fonte do meu poder Não depende de um objeto Por tempos eu rejeitei Mas esse é meu lugar Assumo a liderança Como o novo rei de Ascarra Telo quebrado Poder libertado No meio da luta Teste a elevação Destino mudado Com o preluminado A força emana do Deus Trovão com o raio Com o raio que me rodeia Na guerra Proteja os meus Com o tempo A soberania Não concede um novo Deus A soberania É o poder que eu espero Sou filho de Odin Que tem a posse do martelo Pra me tornar um rei Deus não poderei ter Estudão Eu sou o Thor Thor O Deus do Trovão Verão minha Até que eu espero Com o filho de Odin Que tem a posse do martelo Pra me tornar um rei Meu poder é entre as suas Eu sou o Thor Thor O Deus do Trovão Eu vou procurar aqui um novo vídeo Que ele estava no finalzinho Então eu vou procurar aqui um novo vídeo Pera aí que eu vou pausar Só um tempinho Pera Gente, agora vai assistir Esse rap aqui Vamos pular aqui um tempinho Vai Descreve no caderno do cara Ele gera muito raptor Toma Toda a terra Capitão americano Não pode ser Seja Como é ser rejeitado Como é se sentir pequeno Sempre ser Rebaixado Mas só se tornar um herói Você não pode ser o mais fraco Na guerra É a coragem Que te transforma E um super soltório Só prova que a mente de uma pessoa normal Pode transformar No fim o mês sempre vai derrotar o mal E que o mano pode sim se tornar um herói nacional A cordalha de ouro vai pra aqueles que merecem Não posso só observar as pessoas morrendo Homens se sacrificam enquanto as guerras acontecem Então eu não tenho o direito de fazer medo Eu já parei muito E me levantei de novo É um santo e sujo Na água ou no fogo A cada segundo Aguento mais o soco Eu sou Steve Rogers Posso fazer isso o dia todo Só não me deixa forte Estou sentindo dor Não preciso de sorte Eu tenho um belo alô Na vida ou na morte Seja como for Eu me orgulho de ter sido o primeiro Quando o mundo se vai em perigo Eu já dou Eu não preciso da resolução Bote de tudo Nas minhas mãos Eu preciso ser forte Eu não preciso da guerra Eu não preciso da guerra Eu não preciso da guerra Eu já era Capitão da terra Eu não quero saber Seja como for Eu não preciso da guerra O que é isso? 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 Por favor, O que é isso? Os caras bota um rap muito bom, Atop! Se inscreva aí no canal deles, se rip이. E o vídeo foi esse E espero que vocês gostem Turma, sou filho de Poseidão Uh